Com as medidas preventivas contra o novo coronavírus, as pessoas se isolaram, mas muitas sem recurso estão passando fome. E esse é o momento de combater a doença e também ajudar o próximo. Em Goiás, várias entidades estão fazendo campanha para doação de alimentos e de produtos de limpeza. Durante a crise de pandemia do novo coronavírus enfrentada pelo mundo, instituições de caridade têm se tornado essenciais na luta pela sobrevivência. Alguns grupos têm se dedicado à doação de alimentos para as famílias pobres, como a Central Única das Favelas, a CUFA. A ONG está fazendo, nos 27 estados do país, a campanha Hashtag Favela Contra o Vírus. Em Goiás, o projeto acontece em oito cidades, com postos de arrecadação de alimentos e itens de limpeza e saúde. Aqui em Goiás, nós estamos proporcionando para as comunidades, para a periferia, para essas pessoas de vulnerabilidade social, o acesso que elas não estão conseguindo encontrar nesse meio da crise. Com as medidas de isolamento, idosos que não recebem benefícios do governo estão passando por dificuldades. Carmelita, de 63 anos, casada com Gracino, de 67, teve que fazer um empréstimo para cuidar dos problemas de saúde do marido. Agora sofre com desconto no final do mês. E tem ainda as contas de água, energia, aluguel. Nós almoçamos e não jantamos. Se jantar, não almoçamos. Então, nós temos que fazer assim. Porque nós não temos como. Eu tenho retimia no coração, né? 50% só que o meu coração funciona. Eu tenho deficiência na perna, né? Que foi cirurgia. É... pressão alta. E... a cabeça não tem hora que faia, né? Por conta do AVC, né? Que teve dois. Nós jantamos hoje com essa batata. Para ajudar as pessoas necessitadas, juntamente com a CUFA, a Polícia Civil de Aparecida de Goiânia e a Liga do Bem se uniram para arrecadar alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza. Para doações à Central Única das Favelas, a conta é do Cicobi. Agência 3285, dígito 9, conta corrente 58237, dígito 9. Da Polícia Civil de Aparecida de Goiânia, o telefone é este, 3201-2269. E para doar para o projeto Liga do Bem, a conta é da Caixa Econômica Federal, agência 2281, conta corrente 2488, dígito 0. Nesse período crucial que nós estamos vivendo aí, essa semana agora principal, as pessoas se despertem a também proporcionar para pessoas que não têm nem o que comer mais e não têm nem como lavar as mãos, higienizar as mãos, esses produtos. E além dessas pessoas que nós mostramos aí na reportagem, outras tantas estão precisando e principalmente os idosos que vivem em abrigos. Então, se você pode ajudar esses abrigos, entre em contato conosco, faça essa proposta para a gente poder fazer essa ligação entre você e as instituições que estão também passando por graves dificuldades em função desse isolamento social. Nosso telefone e o WhatsApp está aí para você participar, 985-19-700, então pelo nosso e-mail jornalismo.tvsd.com.br A sociedade está dando a resposta e o poder público também está dando a sua resposta, a sua contribuição para ajudar todo mundo nesse momento de dificuldade.